Oi, tudo bem? Bem-vindo ao canal Estudante Online. Se é a primeira vez que você entra nesse canal, se inscreve, deixa o seu like e hoje eu quero falar com você sobre o tempo de plantar, a importância do tempo de plantio. Você sabe o que é isso? Assiste o vídeo até o final que vai ser muito importante para você. Vem comigo! As pessoas mais próximas a mim sabem que eu gosto muito, sou muito fã, de um cara chamado Flávio Augusto. E esse cara é muito conhecido no Brasil por ser um influenciador na área do empreendedorismo. Ele é o fundador da WiseUp, você com certeza deve conhecer. E ele fundou um projeto chamado Geração de Valor, que ajuda empreendedores ou pessoas que estão iniciando nesse mundo do empreendedorismo. E com o Flávio Augusto eu tenho aprendido muita coisa porque eu também sou empreendedor. E ele lançou alguns livros do Geração de Valor, lançou três livros com o título Geração de Valor. E eu já estou no segundo. E hoje eu resolvi trazer para vocês uma das partes que eu li no livro, no volume 2 de Geração de Valor, que eu achei muito interessante, que fala exatamente sobre o tempo de plantar. A importância do tempo do plantio, do tempo de plantar. E você sabe o que é o tempo de plantar? É aquilo que a gente já ouve há muito tempo, né? Um provérbio muito antigo que a gente ouve durante toda a nossa vida, que fala que se você planta, você colhe. Isso é inevitável. Só que para você colher bons frutos, você precisa plantar bons frutos. E o tempo de plantar serve para a sua vida, em todos os aspectos. Se você busca por um sonho, você precisa plantar hoje para colher amanhã. Se você busca por um objetivo, você precisa correr atrás. Você precisa plantar. O tempo de plantar, ele vem antes de tudo. Ele é o princípio básico para você alcançar todas as suas metas. E tem uma frase nessa parte do livro do Flávio Augusto, Geração de Valor, que diz o seguinte. Se você não entende a importância do tempo de plantar, nunca vai desfrutar do tempo de colher. A gente precisa entender que o tempo de plantar é a parte principal na busca de qualquer objetivo. É o primeiro passo. Você nunca sobe no topo de uma escada, começando pelo décimo degrau, mas sim pelo primeiro. E você precisa entender o tempo de plantio para que você desfrute no tempo da colheita. E eu quero te fazer uma pergunta depois disso, que eu acabei de te falar. O que você está fazendo para colher bons frutos no futuro? O que você está fazendo para conseguir alcançar os seus objetivos, para sair da inércia? Quais são as suas atitudes nesse momento em busca do seu sonho, da sua lenda pessoal, da sua vontade maior, do seu topo na sua carreira? O que você está fazendo? Você está plantando hoje para colher amanhã? Reflete aí. É óbvio que a cada dia que se passa, significa um dia a menos na nossa vida. Um dia que para muitos foi um dia totalmente disperso, que deixamos de trabalhar pelo nosso futuro. E o que deixa triste, pode deixar você triste, você que está aí parado no tempo, e que você deve refletir todos os dias pensando na consequência, é que você não tem a possibilidade, não existe nenhuma forma para você voltar no passado e tentar mudar aquilo que você fez de errado. Não tem como. Bom, mas a notícia boa para você que se arrepende todo dia, por ter tido um dia ruim, sem ter feito nada em busca do seu objetivo, é que o seu futuro ainda está na sua mão. Você ainda pode decidir se você vai desfrutar do seu sonho amanhã. Só vai depender de você, se você quer sair da inércia hoje, se você quer correr atrás das suas metas hoje. Infelizmente o passado a gente não inventou ainda, o ser humano não teve a capacidade ainda de encontrar um meio para voltar e transformar aquela vida que você levava. Mas o seu futuro, o que vai acontecer amanhã, esse ainda está na sua mão. Você ainda pode decidir se vai ser bom, se vai ser ruim, se você vai estar desfrutando do seu sonho ou se você vai estar na mesma. Mas aí fica na sua mão, você que decide. Eu mesmo já decidi que o meu futuro será o melhor possível se depender das minhas atitudes hoje. Se depender do que eu estou fazendo hoje, o meu futuro será próspero e eu vou estar desfrutando do meu sonho. Mas o mais bacana dessa parte do livro, e eu quero finalizar o vídeo com isso, É que lá no finalzinho dessa parte que eu estava lendo, o Flávio Augusto, ele fala o seguinte Vamos supor que você receba uma visita de você mesmo, 20 anos mais velho. O que você gostaria de ouvir? Na verdade o que você gostaria não, mas o que você acha que você ouviria de você mesmo, 20 anos mais velho? Hum, tipo, a culpa é toda sua? Você foi um fracasso na sua vida e o seu futuro vai ser péssimo? Ou você acha que você ouviria de você, 20 anos mais velho o seguinte Muito obrigado! Você batalhou e o seu futuro é ótimo, vai ser ótimo, continua fazendo isso, continua se esforçando. Então, pensa nisso. Se você recebesse uma visita de você, 20 anos mais velho, o que você ouviria desse cara que veio te visitar? Ah, agora essa frase é uma reflexão que eu quero que você faça, tá? Não foi o Flávio Augusto que pediu. Pensa que agora sou eu perguntando pra você e pra você refletir. Como você vai ser no futuro? Uma pessoa frustrada ou uma pessoa realizada? E eu quero que você entenda que isso só depende de você, tá? É tipo uma chave que você liga ou depende de mim ou não depende de mim. Tranquilo? Você quer ser uma pessoa realizada ou uma pessoa frustrada? É só escolher, não tem meio tempo. Muito obrigado por ter visto esse vídeo e se você gosta de vídeos assim aqui no canal Estudante Online, deixe o seu comentário e deixe o seu like. Se você deixar seu like, eu vou entender que você gosta desse tipo de vídeo. Se você der deslike, eu vou entender que você não gosta ou não vem aqui nesse canal pra ver isso, tá? Mas se você der like, eu vou continuar fazendo, porque eu gosto muito de fazer vídeo assim. Muito obrigado por ter visto até aqui. As nossas redes sociais estão aparecendo, o nosso blog também. E como você já sabe, é por lá que eu tenho intimidade maior com você, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.